Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal, eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a NutriPura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a NutriPura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. NutriPura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e, nessa semana, eu estou aqui com o meu amigo Diego Pelizzari, amigo de MMA, de várias coisas aí, né? Que é a mente por trás de um dos maiores canais agro do YouTube, cara, o agro de respeito. O Diego é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual e o paulista Júlio de Mesquita Filho, nossa querida Unesp, mestre em solos e nutrição de plantas lá pela Exalc e possui MBA em gestão de vendas pela Unip, cara. Diego, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Fala, Paulo! Cara, é um prazer imenso estar aqui, vai ser muito show participar e vambora! Já passei o perfume, peitei o cabelo, então tô com o barco. Eu achei que você ia falar assim, olá, meu amigo, minha amiga, agro de respeito! Até podia! Aí, ó! Perdeu a oportunidade, caralho! Bom, você que tá aí desse lado de ir lá ouvindo esse episódio, não perca, porque tá muito legal. Você já viu aí, né? Firma o golpe que nós já já estamos de bordo. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Apresentação, Paulo Ozaki. Olha, não sei a sua opinião, mas pra mim, o par perfeito pra quando eu pego a estrada é colocar um podcast no Bluetooth do meu carro. É assim que minha viagem rende de verdade. Quem roda pelas estradas do interior desse Brasil sabe que muitas vezes a viagem é uma verdadeira aventura. E pra encarar o batidão da estrada, você precisa conhecer a nova S10 Z71, a picape feita pra toda aventura. Imagina só, você viajando tranquilo dentro da nova S10 Z71, se conectando com suas raízes do campo, ouvindo um podcast feito pra isso. Pensou? Então aproveita, cara, e assina o S10 Cast, o podcast da Chevrolet, que é feito pra quem gosta de histórias do campo. Ouça o S10 Cast em sua plataforma de podcasts favorita e corre pra conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita pra toda aventura. S10 Cast, o podcast feito pra quem faz. Bom, tô aqui de volta com o Diego. E pra gente começar essa resenha aqui, Diegão, conta pra gente um pouquinho da sua história, cara. Ixi, aí história tem história, hein? Senta que lá vem história, né? Senta que lá vem história. A minha relação com a agronomia, pra te falar a verdade, começou quando eu era criança, morava em Piracicaba, interior de São Paulo. E eu achava que a agronomia era um lugar que eu ia em Pina Pipa, que tinha um gramadão, né? Que ia lá com meus pais. E nem sabia o que que era, né? Meu pai já trabalha no setor suco-energético, já desde que eu nasci, né? Tá 35 anos já no setor suco-energético. Minha irmã também acabou fazendo agronomia depois, então eu sempre tive muita influência na família. Inclusive a da minha turma, sua irmã. Inclusive da sua turma, né? A Suzy. E também meu tio, né? Eu tenho meu tio também que tá no setor suco-energético desde antes do meu pai, né? Irmão mais velho do meu pai. Então, assim, a família acabou trazendo bastante influência pra eu me interessar mais pela parte de agronomia. E aí, molecão lá, 17 anos, vamos ver o que que tem pra fazer e já tinha muita influência, com certeza. E eu sempre fui uma pessoa muito prática, queria fazer coisa prática, né? E eu via na agronomia um curso prático. Amplo, prático, ligado a biológicas, que era o que eu já gostava bastante. E falei, vambora, vou prestar esse curso aí. E aí fui lá, prestei e acabei que eu passei em algumas universidades, mas não passei em Piracicaba. E aí eu passei em Botucatu, né? Passei em Botucatu, falei, mas o que é Botucatu? Onde fica isso, né? E aí fui lá conhecer, me apaixonei, cara. Fantástico, universidade fantástica, pessoal, show de bola demais. E me apaixonei pela universidade e acabei fazendo agronomia lá. E foi uma das melhores experiências da minha vida, com toda certeza. E um dos melhores anos, assim, da minha vida, né? E eu, assim, aconselho todo mundo que tá ouvindo o podcast aí, se tiver oportunidade de fazer universidade e sair de casa, vai. Porque é uma super experiência, né? A questão de relacionamento com as pessoas e você poder se virar, você poder dar suas cabeçadas. E foi muito bom, né? Aí que eu comecei realmente a conhecer agronomia e fiz estágio em diversas áreas, né? Até que comecei a me encontrar em algumas, né? Mas foi uma experiência aí muito bacana. E esse foi o meu primeiro contato com agronomia, acho que de forma geral, né, Paulo? E a família, de fato, gera bastante influência, né? Quando a gente vai tomar a decisão, né, cara? Assim, eu, querendo ou não, eu quase não fiz agronomia também. Esse é um ponto interessante. Na verdade, eu queria fazer outras coisas, cara. E aí, quando eu fui pra São Paulo, que eu fui fazer cursinho e tudo mais, que daí eu comecei a olhar pra agronomia, né? Via família, os dois, né, cara? E isso é uma influência boa, né? Que acaba gerando e, pô, fazer o Nesp, né? Qualquer uma dessas universidades boas é uma baita de uma experiência. Eu acho que o que você falou aí faz muito sentido, cara. Pô, tem que sair de casa, tem que passar perrengue, né, cara? Porque isso é o que faz a gente crescer mesmo, de fato, né, meu? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que é um diferencial na nossa vida, assim, sabe? Uma hora ou outra, quando a gente faz isso, né? Às vezes não é na faculdade, é depois, mas na hora que a gente faz, a gente vê que muda. Vira a chave aí nessa hora, né? É, na faculdade é até melhor, né? Porque daí você aproveita um pouquinho melhor também, né? Tem outras coisas mais aí, né, que morando na casa dos pais seria bem mais complicado, né? Mas brincadeiras à parte aí, cara, a gente, antes da gente gravar o episódio, a gente trocou uma ideia, né? Você falou um pouquinho de você e tudo mais. E eu percebi, cara, que depois que você entrou na escola e tal, você se interessou em pesquisar mais a fundo algumas formas alternativas de agricultura, né, cara? Produção de alimentos de uma maneira geral. E desse interesse seu, surgiu a vontade de seguir um caminho acadêmico, né? Que talvez hoje as pessoas nem pensem nisso, mas, pô, você queria ser professor, né? Uma coisa assim, cara. Conta um pouco dessa experiência sua, né? Dessa entrada sua, vamos dizer, no mundo acadêmico, assim, cara. Cara, eu acho que o momento que virou a chave pra mim já dentro da faculdade, que eu já tinha conhecido um monte de coisa, participado de grupos de estudo, de atlética, de república, de festa e de tudo, de estágio, aquela coisa toda. E aí, eu acho que foi no meu terceiro ano que apareceu uma oportunidade, assim, tinha um grupo, era um grupo de agroecologia, né? O grupo Timbó, que já desde 98 já tem esse grupo lá, né? Um grupo muito antigo, mas era um grupo que, pelo menos, eu não me recordo, né? Pelo menos, enquanto eu estive lá na faculdade, né? Ali de 2008 a 2012, então eu estive por lá, eu não tinha nenhum trabalho de pesquisa. E eu vi, eu recebi um e-mail que esses caras estavam começando com um trabalho de pesquisa. E aí, eu fiquei interessado, porque eu tinha interesse, assim, de... Não, vou lá ver o que esses caras estão fazendo, né? Vamos lá, vamos ver como é que é. E eu fui lá, fui conhecer mais, e aí eu vi que tinham muitas ideias, tinham muitas coisas que eram muito diferentes do convencional, do que eu estava vendo nas aulas, do que eu já tinha visto em outros estágios. E isso começou a me gerar muita curiosidade. Eu falei, cara, eu quero abraçar essa pesquisa, porque eu sou curioso, e eu quero experimentar essas ideias que esse pessoal está trazendo, e que não tinha ainda resultados por trás disso, né? Não tinha informação por trás disso. E aí que eu comecei a pegar gosto pela questão da pesquisa, e começar a montar experimento, e começar a avaliar. Então, participei de experimentos bem multidisciplinares, já na época, né? Avaliando o solo, avaliando o microclima, avaliando pragas e tudo mais, e foi muito legal. E aí esse grupo também tinha um trabalho de extensão, em que eu podia estar pegando essas informações que eram geradas dentro do grupo, e outras, né? De outros experimentos, de outras informações que existiam, para estar levando para os produtores rurais de algumas regiões ali próximas. E foi outra coisa que eu comecei a pegar muito gosto na época. Então, eu comecei a pegar muito gosto pela pesquisa, e por estar transmitindo esse conhecimento, pela comunicação, pelas palestras, para poder levar informação. E isso me fez sentir uma, vamos dizer assim, uma chama de propósito ali, de que é isso que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Então, eu comecei a engajar muito com isso, né? Isso que você falou, que eu comentei contigo, que eu pensava em ser professor, começou muito nessa época, né? Aí eu falei, pô, se eu preciso ser professor, eu preciso trabalhar com pesquisa, eu preciso fazer uma pós, então vamos lá. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar, consegui fazer estágio, tentei mandar currículo para um monte de lugar, e um dos lugares que me chamou era uma instituição que trabalhava com pesquisa aplicada, com práticas alternativas, e comparando com práticas convencionais, e aí eu poderia estar me desenvolvendo melhor. Nessa instituição, eu consegui me especializar em nutrição de plantas, de forma geral, dentro da equipe, era uma equipe que trabalhava com parte de solos, e dentro da equipe eu era o responsável, fui por cinco anos responsável pelo desenvolvimento de trabalho de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Trabalhei com diversas culturas, né? Milho, café, citros, hortaliças, de forma geral, morango, e foi uma experiência muito bacana, em que eu pude estar trabalhando com a parte de pesquisa, e também, por ser uma pesquisa aplicada em áreas de produtores rurais, eu tinha que passar as informações, tinha que apresentar os resultados. Nesse meio tempo, muitos grupos de produtores buscavam também, para entender mais sobre as práticas de manejo, então eu pude dar palestras. Nesse meio tempo, também fui convidado para ser professor em algumas aulas, numa pós-graduação, de uma faculdade também. Então, assim, foram várias experiências que eu pude estar praticando isso profissionalmente, até eu chegar a ter a oportunidade de fazer, junto com a instituição, o meu mestrado. E daí, eu voltei para Piracicaba, entre aspas, né? Porque morava, na época, em IP1, mas eu ia fazer, após, o mestrado em Piracicaba, na Exalto. E aí, foi um período muito legal, na área de solos e nutrição de plantas também, que eu pude fazer o experimento, junto com a empresa, e, enfim, poder consolidar aí algumas experiências interessantes, que eu estava buscando já, né? Já estava sonhando com isso desde a época da faculdade, para trilhar essa carreira aí, para um dia ser professor. E acontece que, nesse meio tempo aí, algumas coisas mudaram, né? Vamos dizer assim. Antes de você entrar nisso aí, eu queria puxar um assunto aqui, que eu achei muito interessante nessa sua história, né? Porque, muitas vezes, a gente para para analisar a carreira acadêmica, e pensa que a carreira acadêmica vai te colocar estritamente dentro da universidade só. E, no seu caso, eu acho que foi um negócio interessante, que você pôde experimentar, essa ideia de trabalhar a pesquisa aplicada, né, cara? E isso é bom, porque você exercitou o que você comentou ali atrás, né? Pô, eu podia dar palestra, eu tinha que apresentar resultado. Tudo isso vai formando o que você é hoje, obviamente, né? Mas, talvez, tenha sido daí que surgiu muitas coisas para frente, né? Que a gente vai falar lá na frente, inclusive. É engraçado, é engraçado, é engraçado. Porque é justamente isso, né, Paulo? Quando a gente sempre tem um plano, a gente quer chegar no lugar, e, na verdade, quando a gente está na metade do plano, a gente já tem uma outra visão, a gente já tem outras experiências, e eu gosto muito de usar o exemplo da montanha. Muitas vezes, você quer chegar do outro lado da montanha, mas você não sabe o que tem do outro lado da montanha. Você precisa subir na montanha primeiro, para você conseguir ter uma visão melhor do que tem do outro lado. Então, vai. Vai vivendo, vai conquistando, vai subindo na montanha. E aí, quando eu subi na montanha, que eu estava ali na metade, para o final do meu mestrado, eu olhei para o outro lado, e eu comecei a repensar se era para aquele lado que eu queria ir mesmo. E daí, de cima da montanha, eu vi outras coisas. Eu vi bastante coisas sobre o mundo dos negócios, o mundo das empresas, comecei a estudar e aprender muito sobre marketing digital, comecei a ver que o mundo estava mudando. E aí, nessa visão da montanha, de uma outra localidade ali de cima, eu acabei decidindo começar a partir para o outro lado. Acho muito legal a parte acadêmica, mas eu comecei a sentir que eu tinha algumas coisas que me identificavam mais se eu fosse seguir um pouco nessa outra linha que estava começando a se clarear aí na minha jornada profissional. E é interessante, né? Porque, como eu falei, tudo é uma construção, mas o que foi, de fato, que fez você repensar a jornada? Porque, óbvio, enquanto a gente está no caminho, eu costumo brincar com a turma que é o seguinte, enquanto eu estou ali, qualquer paixão me diverte, entendeu? Qualquer paixão me diverte. Vai chegando, a gente vai indo. Agora, tem um dado momento que a gente tem um estalo, que a gente fala, pô, beleza, eu acho que é um caminho legal, mas eu queria entender, assim, qual foi o seu processo de decisão, sabe? O que foi que fez você repensar essa jornada sua? É, na verdade, não foi nenhum, eu acho que um estalo, assim, e está decidido e vou mudar de rumo, sabe? Mas eu tinha acabado de terminar o mestrado, pô, foi suado ali, na verdade, nem tinha terminado ainda. Então, o que eu comecei a fazer? Eu nem tinha terminado ainda, já estava terminando na dissertação, mas eu tinha um monte de conhecimento acumulado, tinha vontade de ensinar, tinha vontade de criar conteúdo, eu já estava estudando isso já há algum tempo, então, já estava estudando YouTube, já comecei a amadurecer a ideia, falei, vou fazer um curso de YouTube, vamos ver como é que é esse negócio aqui, se é legal mesmo. Comecei a fazer um curso, comecei a entender mais as mídias sociais, e aí eu falei, vou testar, né? Eu não vou entrar nesse negócio, assim, de louco e desistir do que eu estava pensando ou começar a mudar completamente o meu rumo sem testar. Então, eu fui estudar e fui testar, né? E nesse processo de estudar e testar, o negócio começou a virar um pouco mais rápido do que eu esperava, começou a ser interessante, e aí eu comecei a colocar mais energia, coisas começaram a acontecer, e aí, vamos dizer assim, ficou mais interessante seguir por esse outro caminho que eu estava abrindo, né? De repente, você virou YouTuber. Cara, e é interessante isso, né, cara? Porque, assim, quando a gente se encontrou no MM Agro, né? Eu falei pra você, não sei se você lembra, falei assim, cara, a gente começou mais ou menos na mesma época, que foi no segundo semestre de 2017, né? Comecei podcast, e eu lembro que eu buscava muita coisa na época, porque, pô, sempre quando você vai começar alguma coisa, você vai buscar pra ver o que que tem, né? E eu achava estranho, eu falei assim, cara, não é possível que não tem nada de agro. Não é possível. Porque, não sei se eu já te falei isso, mas a primeira ideia do Agro Resenha era pra ser um canal do YouTube. Não sei se eu já te falei isso. Acho que eu já te falei, né? Não? Então, a ideia era ser um canal do YouTube. Aí eu tava naquela ideia ali e tal, e eu vi que vídeo era um bagulho mais difícil. Eu falei, ah, vou... Aí eu, puta, escutando o podcast, tive um insight do podcast, né? Aí eu comecei o podcast, e eu até comecei a fazer alguma coisa no YouTube também, com o podcast, e eu encontrei o seu canal. Eu falei, olha aí. Eu falei, cara, vai ter um boom dessas paradas que nós não sabemos ainda como é que vai ser. E eu tive esse insight na época. Falei, ah, uma hora ainda vai ter o meu canal do YouTube com conteúdo exclusivo pra YouTube. Mas, pô, muito legal, né, cara? Saber que a gente teve essa ideia, mas no mesmo na mesma época, né, cara? Isso é muito louco, né? Eu já li bastante sobre isso, né? Normalmente essas ideias, elas começam a acontecer com pessoas que nem têm conexão. E muita gente começou em 2017, né? Começa a ver, cara, 2017, 2018. E aí 2017, final de 2017, novembro, que eu comecei, aí eu fui pro Instagram também, porque eu nem tinha Instagram, nem, sei lá, não usava, né, nem sabia como funcionava. E daí criei o Instagram, comecei a mexer, porque, né, eu vim falar que era bacana e tal. E o negócio começou a desenvolver, comecei a conhecer outras páginas, a gente comecei a crescer mais no Instagram. Daí tinha um pessoal do Facebook que eu conheci, que era muito grande, que foi pro Instagram e começou a crescer junto também. E esse movimento do agro foi esse boom justamente nessa época, né? Acho que foi uma época muito boa também pra entrar nesse tipo de negócio. É. E você sabe que é uma coisa interessante, né, que você tava falando aí. Naquela época, o algoritmo era muito legal, né? É. E eu não aproveitei nessa época, porque eu achava que o Instagram não era o lugar, tá ligado? Como é que são as coisas, né, velho? Mas conta aí um pouco dessa ideia do canal, do Agro de Respeito. Conta pra gente um pouquinho desse negócio aí, cara. O Agro de Respeito, então, né, como eu tava falando, foi muito de eu conseguir conectar o que eu tava sentindo que era um propósito que eu tinha, que era uma coisa que eu sentia prazer em passar informação, em ajudar as pessoas. E desde novo, né, começando a pensar, desde quando eu era novo, eu sempre fui aquela pessoa que estudava as coisas um pouco antes e daí depois chegava no momento, na hora H, tinha gente que pedia ajuda pra mim, eu me ensinava e aí com isso eu aprendi até mais, né? Então sempre que eu fui um cara curioso, que gostava de estudar, gostava de aprender, eu fui percebendo que ensinando também eu aprendia muito mais e como eu acho que eu tive a oportunidade de passar por diferentes áreas, por conviver com gente, pessoas muito diferentes durante a minha vida, acabei ganhando uma certa facilidade de passar as informações de uma forma mais assertiva, de uma forma que as pessoas entendem, que muitas vezes a gente não vê por aí, né, na academia, em diversas situações, às vezes tem dificuldade de conectar aquele conhecimento muito técnico com, vamos dizer assim, na comunicação tem que ter os dois lados, né, o emissor e o receptor, né, então eu acho que a comunicação tá completa quando quem recebe a mensagem realmente entende. Então eu comecei a aproveitar essa habilidade que eu tinha e essa intenção e eu tinha uma base de conhecimento já muito boa, já há anos de trabalho com pesquisa, com estudo, com pós-graduação, e eu falei, vou fazer o trabalho no canal. Daí eu gravei alguns vídeos, gravei alguns vídeos que eu não lancei, acabei não lançando, mas mandei para uns amigos, vi para ver como é que tá, e o pessoal me fez algumas críticas e tal, mas no geral a qualidade até que tava legal. Eu já tinha até participado nesse mesmo ano de um concurso do Murilo Gan, que eu já tava acompanhando também, estudando técnicas de criatividade, que era um concurso de explicar as coisas, que eu fiquei longe, nem cheguei perto de ganhar, mas eu acho que só de participar já foi assim, um negócio que pra mim foi diferente de ter falado pra câmera, porque apesar de ser pouco tempo atrás, naquela época pra cá mudou muito, né, hoje as pessoas falam pra câmera, hoje tem entrevista em câmera, tem um monte de gente fazendo vídeo o tempo todo, mas naquela época não tinha nada ainda, era muito pouco, principalmente no agronegócio, então era uma quebra de tabu. E aí eu comecei a fazer isso, mandar para os amigos, daí gravei os vídeos para lançar para o YouTube, mandei para algumas pessoas para ver como é que tava, falei, ah, vou meter bala. Gravei os três primeiros vídeos no final de novembro, lancei no ar, e a minha intenção era pegar o feedback, dar uma estudada, fazer um planejamento bacana para lançar só em março do outro ano. Só que o negócio foi tão bom, que eu falei, cara, vou meter o louco aqui, vou começar a gravar os vídeos, já lançar na primeira semana de janeiro e meter bala. Já tinha o conhecimento de YouTube, já tinha o mínimo que eu precisava, gastei ali em alguns equipamentos, não gastei, e acho que somando tudo na época, nem 250 reais para comprar tudo que eu precisava para gravar. E vamos embora, vamos lá e vamos fazer. E aí foi isso. E daí foi interessante que bem no começo da época, depois que eu lancei os três vídeos, eu encontrei um amigo meu, que estava fazendo pós-graduação em Botucatu, estava fazendo na época, e conversando com ele, ele me falou o seguinte, ele falou, o Combo, que era o meu apelido lá em Botucatu, ou como? Cara, uma coisa que eu vejo que você sabe, você já ajudou um monte de gente aqui, e que o pessoal todo da pós aqui não entende quase nada de interpretar análise de solo. E daí esse foi o meu primeiro tiro. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi fazer uma série de interpretação de análise de solo. E até hoje, cerca de 10, 11 vídeos, que até hoje são os mais vistos, que são os primeiros vídeos que eu lancei lá atrás. E, claro, depois eu acabei lançando outras séries, outras coisas, mas esses, acho que foram os que mais deram esse boom inicial, e que realmente foi interessante, acabou levando até a outros trabalhos, aí o curso e tudo mais. E é justamente isso que eu queria falar com você, porque, assim, eu entendo que todos nós, né, cara, a grande maioria das pessoas, elas querem ser ouvidas, né? E eu acho que isso é uma coisa meio que incomum entre nós, né? Quer dizer, a gente quer mostrar as coisas que a gente está fazendo, a gente quer mostrar o que os outros estão fazendo, né, no meu caso, trazer aqui gente como você, né? E no meio do caminho, a gente vai entendendo várias coisas que estão acontecendo, né? Às vezes a gente não está ali no momento extremamente presente, mas a hora que vai passando, a gente vai pegando as conexões, a gente vai entendendo que é uma coisa maior, né? E nesse lance, você não falou aí, né, cara, mas você também sofre da síndrome do super-homem, né? Quer dizer, de dia é Clark Kent, e a noite é super-homem, né, cara? Então, esse é um negócio bem complexo, e, assim, dentro do canal do YouTube, você distribuindo conteúdo, né, gratuito, com esse insight, foi que surgiu o seu curso online lá, né, cara? Então, assim, tudo isso vai culminando num lugar diferente do que você estava pensando, mas no fim chegou lá, né, cara? Porque você queria ser professor, que era o que você queria antes, né? E agora você está aí fazendo o curso online, fazendo o conteúdo, trabalhando também na mesma área, né? Conta um pouco pra gente, esse lance do curso, né, que muita gente, muitas vezes, que tem conhecimento e não parou pra analisar, que ele pode ser um professor sem ter PhD, né? E também o que você está planejando pro futuro aí, pensando em todo esse contexto aí que você está falando, cara? Olha, Paulo, isso é muito interessante isso mesmo, como as coisas acabam acontecendo da melhor forma, e nem sempre é a forma que a gente planejou. Então, eu acho que o importante é ter o propósito, o alinhamento de onde você quer chegar, do que você quer entregar, do que você pode contribuir, e o mundo mudou, né? Eu tinha uma perspectiva, mas o mundo mudou de uma forma que me permitiu estar praticando, ser um professor, de fato, mesmo não indo por um caminho acadêmico. Isso é muito legal e é muito gratificante também, diariamente recebo depoimentos, isso é muito legal. Hoje, inclusive, um rapaz me marcou lá que um vídeo meu está dentro de um programa de uma universidade, né? Eles estão passando conteúdo meu, né? Isso já me falaram algumas vezes, né? Mas hoje o cara me marcou e isso me marcou de verdade, que o conteúdo está lá, ele marcou a foto lá, pô, é material de aula, né? Isso é muito legal, muito gratificante. Realmente, a vida do Superman aí não é fácil, né? Então, assim, tem essa atividade, mas eu trabalho na área também, né? Já passei pelas áreas de pesquisa, nesse meio tempo, consultoria, comercial, atualmente trabalho na área comercial, é corrido pra caramba. E desde 2017, que acho que foi o grande diferencial, foi eu buscar aproveitar sempre o meu tempo e persistir naqueles momentos em que muitas vezes você está muito cansado, você quer aproveitar um tempo livre, mas não. Alguma coisa no meu tempo livre eu tenho que otimizar, eu tenho que me programar, ter disciplina para continuar esse trabalho, porque lá na frente vai valer a pena, né? Então, essa persistência e essa disciplina, principalmente, acho que foi o que me ajudou a manter esse trabalho sendo construído todo esse tempo, mesmo nessa vida aí de Superman, Clark Kent. E vendo mais pra frente, aí eu estou com alguns planejamentos, né? Eu acho que uma coisa que é interessante é que cada época tem a sua oportunidade. A gente vem passando por mudanças enormes no agronegócio, então, o que eu estou buscando hoje é reorganizar a casa, é rever estudos, é entender melhor o que está acontecendo com os produtores, com os técnicos, qual está sendo o maior desafio dos engenheiros agrônomos, para ver como que eu posso ajudá-los nessa transformação que a gente está passando. E, bom, isso é algo que a gente conversa muito nos nossos encontros do MM Agro, e eu tenho certeza que hoje eu tenho uma visão de um ponto mais alto da montanha para fazer um trabalho cada vez melhor, graças à minha caminhada, graças às conexões, e tudo isso veio graças a esse trabalho que eu comecei lá atrás. Esse é o lance, né? Que muitas vezes a gente não para para pensar, né? A grande maioria das pessoas não para para pensar, é que todo mundo tem alguma coisa para passar para o outro, né? Muitas vezes é difícil você sentar na frente de uma câmera e falar, né? E tirar o embaraço ou até no microfone, assim, né? Mas depois que você começa, tudo é uma questão de treino, né? Você vai praticando, praticando. Eu sempre brinco com a turma, né? O primeiro vai ser uma bosta, fica tranquilo. É assim mesmo, né? Exato. E depois vai melhorando, né? É isso mesmo. E todo mundo tem algo para ensinar. Isso que você comentou mesmo, eu acho que vale a pena a gente destacar, porque sempre tem alguém que sabe alguma coisa menos do que você em determinado assunto. Então você sempre tem algo que você pode estar contribuindo, né? Isso é muito válido. É isso que você falou, se você não começar a fazer, e eu comecei ruim e fui melhorando, e eu não sou 100% ainda, esse ano eu fiz um curso de oratória, porque eu quero melhorar cada vez mais, e eu acho que a gente tem que ter essa visão de que a gente tem sempre que aprender, porque a gente tem, porque quando a gente assume que a gente não tem, a gente para de aprender. Então, é o mindset que você precisa ter para entrar nesse tipo de coisa, porque tem gente falando mal também, não é só maravilha, não é só depoimento bom, tem os haters, tem as coisas, se você não tiver a cabeça boa, é muito fácil você querer largar tudo, né? É, exatamente, exatamente. Tem que ter um mindset de crescimento, né? Como diria a nossa querida Carol Dweck. E aí, está curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu estou passando aqui para te dar um recadinho, a missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo 1 no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Diego, muito obrigado, cara. Queria agradecer que você participou aqui com a gente no Agroresenha. Eu tenho absoluta certeza que quem escutou esse podcast provavelmente já te conhece. Porque é um dos maiores perfis aí, né, cara? Que distribui conteúdo muito bom. Fora que tem os melhores memes do agro da internet, né? Tem que ressaltar essa sua qualidade aí, certo? E, cara, tenho certeza que todo mundo compreendeu aí e entendeu um pouquinho mais do seu trabalho também, né, cara? Que é um exercício que você faz muito bom aí pra galera que tá no início de carreira. Muitas vezes alguém que tá no meio ali quer se reinventar também, né? Então, muito obrigado por participar aqui com a gente e, cara, parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Ô, Paulo, eu que agradeço. É um prazer imenso estar participando do Agroresenha. Já há um tempo que eu queria participar, não deu certo no passado, mas agora finalmente deu certo. E é um prazer estar falando aqui também pra quem tá ouvindo a gente aí no seu dia a dia, muitas vezes no carro. E agora eu tô do lado de lá, né? Porque antes eu tava do lado de cá só ouvindo, agora vou estar aparecendo também ali no som. É isso aí, cara, é isso aí. E aí, e é o jeito que a gente escuta, né, cara? É no caminho, né? Eu acho que esse é o grande lance do podcast, né, cara? É a coisa linda do podcast, né? Mas, Diego, Fala pra gente aí, cara. Pra quem tá escutando agora aí no caminho, pra quem tá dando aquela corridinha, aquela caminhada, como que a galera pode acompanhar o seu trabalho? Bom, pode acompanhar meu trabalho ou no YouTube, Agro de Respeito, ou no Instagram, arroba Agro de Respeito, ou no Facebook também, que eu acabo publicando algumas coisas lá, mas a maioria das coisas que vai no Instagram vai pro Facebook também. Então, no LinkedIn, algumas coisas também, também está lá. Ou no Telegram, T barra Agro de Respeito, você entra no nosso Telegram e não perde nada. É isso aí, cara. Muito bom. Então, pra você que ouviu esse episódio aqui, só buscar aqui na descrição que você vai encontrar tudo aí que o Diego comentou. Vai lá, segue o homem, o homem é bom. Dá umas risadas dos memes lá que é legal pra caralho. E, ó, vamos aí pro nosso quiz, cara. A parte, talvez, mais importante desse podcast, né? Tchau, 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 tchau.